De propriedade do Osmano, treinador Gavião, representa a cidade de Sambaíba Maranhão. Tá aqui o animal da casa, chave 1, cristal. É uma fêmea lasã que vai no peso de 50 quilos. Ela que é filha de Good Hamper, tem por avô paterno Good Riso S.A. É de propriedade do Aras Malícia, criador Costa Henrique, treinador J. Filho. Representante da cidade de Ribeiro e Gonçalves, Piauí. Animal muito bem apresentado. Parabéns ao treinador, a toda a equipe, proprietário. Animal muito bem apresentado. Essa é a chave da casa, cristal. Lembrando que a última corrida... É a... A chave de número 2, americana Ape. Ela que é uma fêmea zainha. Tá aí no peso de 40 quilos. Filha de Jorge Ápio. Tem por avô paterno, a Pilskin Special. É de propriedade do Rancho Nova York. Seu criador Osmano, treinador Gavião. Representa a cidade de Sambaíba Maranhão. Encontro muito bem apresentado. Parabenizar também o Tegedito. Animal muito bem apresentado. Parabéns, Javião e toda a equipe. E a chave de número 1. RCH Teller Strack. É um macho alazão tostado que vai no peso de 48 quilos. Filho de Teller Cartel, na lei de Strik Hop. Feito por avô materno, Strik Off Cash. É de propriedade do Aras Malícia. Criador Rodrigo Costa Henrique. Treinador Val. Representa a cidade de Ribeiro Gonçalves. Piauí. Parabéns, Val. Parabéns, toda a equipe. Animal muito bem apresentado. É um dos candidatos fortes. Show, show. Então, já tem que amanhã, pessoal. Mais uma, mais uma. Muito bem apresentado. Lembrando que vem de vitória, né? Está correndo em casa. Parabéns, bem apresentado. E essa é a chave de número 1. RCH Teller Strack. Ele vai de 48 quilos. É um filho de Teller Cartel, na lei de Strik Hop. Feito por avô materno, Strik Off Cash. É de propriedade do Aras Malícia. É de propriedade do Aras Malícia. Criador Costa Henrique. Treinador Val. No caso, os três animais estão invictos. Essa é a chave de número 2. Spelty Fantastic HLZ. É um macho Zayno que vai no peso de 50 quilos. Ele que é filho de Fantastic Corona Junior. Mas dedicado a chefe. Tem por avô materno, Apolo Vênus. Propriedade, Rancho Nova York. Seu criador, Rancho Horizonte. Treinador, Gavião. Ele que representa a cidade de Sambaíba, Maranhão. Seu jockey, Jota Lunes. Parabéns, Gavião. Animal muito bem apresentado. Parabéns a toda a equipe. Para aí, para aí. Esse é o Celtic Fantastic. Chave de número 2. Ganhador da grande penca de Vardia Grande do Piauí. Celtic Fantastic HLZ. Márcio Zayno que vai no peso de 50 quilos. Filho de Fantastic Corona Junior. Na dedicada a chefe. Chave de número 3. Balba Show. É um macho Zayno que vai no peso de 50 quilos. Filho de Fantastic Corona Junior. Na Valucía Braia S.A. Tem por avô materno, Blesem Braia. É de propriedade do Estúdio Amizade. Criador, Ara Show. Treinador, Fofo Etitela. Ele que representa a cidade de Nazaré do Piauí. Seu jockey, Jota Neto. Parabéns, Fofo Etitela. Todos juntos. Como todos podem ver. Irmão muito bem apresentado. Esse é o Balba Show. Todos vivos. Pode parar. Pode parar aí. Pode parar aí. Parabéns, Fofo. Parabéns, Fofo Etitela. Irmão muito bem apresentado. Show, show, show. Pode ir. Chave número 3. Balba Show. É o macho Zaino que vai no peso de 50 quilos. Filho de Fantastic Corona Junior. Na Valucía Braia S.A. Contra avô materno, Blesem Braia. Rodrigo duas matriz. Tchau. É o ensino. Inscreva-se. Tchau.